Olá comandantes eu queria só fazer aqui um vídeo rápido para quem está com problemas do Flight Simulator crachar para o desktop os famosos CTDs e principalmente quem tem placas gráficas da Nvidia então aqui ao pé da tecla do Windows vocês vão procurar e vão procurar por gráficos Ok definições de gráficos clicam aqui e vai abrir esta janela que eu tenho aqui nesta janela se vocês tiverem o agendamento da GPU acelerada por hardware desligue e depois vejam se resultou ou não Ok podem fazer a mesma update dos gráficos mais recentes da Nvidia mas desliguem o agendamento da GPU acelerada por hardware se resultar diga-me nos comentários até logo